Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade, duas no C6 Bank. Agora você pode pedir cartões adicionais, seis cartões adicionais totalmente graças para o Standard e também para o Black. E ainda fazer transferências instantâneas pelo número de celular, uma parceria TIM com o C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco. E de lá eu consegui os melhores cartões do banco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. Gente, o C6 Bank inova mais uma vez e lança agora no aplicativo, você solicita até seis cartões adicionais para o cartão Standard Internacional. Você pode escolher seis cartões totalmente grátis junto ao aplicativo do C6 Bank de graça. Você não paga nada por isso e pode escolher as cores dos cartões adicionais também. Se você pedir acima de seis cartões, aí acima de seis cartões adicionais será cobrado R$20,00. Para o Black, a mesma coisa. Pode solicitar os cartões Black também e mudar de cores nos cartões e não pagar nada por isso. Até seis, totalmente grátis. Veja comigo na tela do vídeo. Conforme vocês estão vendo aí, você vai clicar então em solicitar cartão adicional, digitar os dados do adicional, como por exemplo o nome, o nascimento e o CPF e o e-mail da pessoa. Coloque sua senha e aprova o cartão, escolhe as cores do cartão e pronto. O cartão vai chegar na sua residência. Você também pode mudar o limite. Você escolhe o limite que você quer dar para esses cartões adicionais. Então, desde deixar o cartão bloqueado, até mesmo colocar um valor de R$5,00, R$20,00, R$30,00. O valor do limite você escolhe e você define, tá certo? Simples, fácil assim e também até seis cartões adicionais para o Standard ou para o Black também. E sobre a novidade do Kik junto ao C6 Bank e a Tim, vamos à nota então. A Tim e o C6 Bank agora oferecem transferências de dinheiro pelo aplicativo do banco, digitando apenas o número de celular da pessoa que irá receber a quantia. Para Renato, se um Kim, área de estratégia e transformação da Tim Brasil, esta é mais uma forma de viabilizar serviços que diferenciam a parceria com o C6 Bank e valorizam o relacionamento com o consumidor. A Tim investe para aprimorar a oferta de produtos diferenciados a seus clientes. Acreditamos que os serviços bancários e as novas formas de pagamento, como o PIX, são a próxima fronteira na transformação das relações entre empresas e consumidores. Estamos juntos com o C6 Bank, não só com a oferta do Kik, como também na viabilização do PIX e em ofertas que podem melhorar o dia a dia do usuário em todo o país. A parceria integrada entre o C6 Bank e Tim permitiu a sinergia entre produtos e serviços financeiros e de telecom, além de viabilizar melhorias e ofertas funcionalidades que facilitam o dia a dia do consumidor, afirma Tiago Gali, chefe da área de parcerias de telecom do C6 Bank. Lembrando que o cartão C6 Carbon Black, os seis primeiros cartões são grátis, após o sexto cartão será cobrado R$20,00 e caso você peça o sétimo cartão em diante, você vai pagar 50% do valor da anuidade do cartão, tá certo? Do cartão Black Carbon. Só vou deixar claro pra você isso daí. Pra fazer a transferência Kik, basta você clicar então em C6 Kik, clicando em C6 Kik, sem dados bancários, transfira dinheiro apenas com o número de telefone de quem vai receber o seu valor do dinheiro. muito fácil, viu? Já fiz um teste inclusive. Envio simples, compartilha o link do C6 Kik com a pessoa pra quem você vai enviar o dinheiro. E praticidade, quem informa os dados da conta é a pessoa que vai receber o C6 Kik, tá certo? Entendeu? Clica então em Entendi, você vai digitar então o telefone da pessoa pra buscar nos seus contatos. Aí eu achei no contato, eu coloco então o valor que eu vou transferir pra ele, vou dar um exemplo de R$1,00, tá? Aí vai aparecer então transferência via C6 Kik, o valor, né, de R$1,00 que eu tô transferindo, o modelo pra quem eu estou enviando, tá certo? E o telefone dele embaixo da informação transferir via C6 Kik. Pronto! Feito isso, você vai fazer o quê? Confirmar o valor que vai aparecer pra você, e você vai digitar então a sua senha. Vai validar o token, token invalidado. Então é muito fácil, simples assim, a transferência via Kik em parceria com a Tim agora também, junto ao C6 Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Geraldo Magela Magela, um grande abraço, meu amigo! Gangstar, um grande abraço! Jonathan Henry, um abraço, meu irmão! Santana, um grande abraço pra você também! Danilo Santos, um grande abraço, meu amigo! Danilo Santos, um grande abraço, meu amigo! Sebastião Ferreira Lima, um grande abraço! Beth, um grande abraço! Felipe White, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!